Salve, salve aí turma, tranquilidade com vocês, mano, bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Roots Tá eu e o Responcinha, esse é o Zé Roelinha, meu filho E aí, fala oi pra câmera Bom, ele é assim mesmo, a gente, bom, é o seguinte Como vocês sabem, no vídeo passado eu postei falando que a gente ia tá postando umas gameplay no bagulho E eu fazia gameplay nesse quarto antes, tá? Esse quarto era pra ter sido dele, minha mãe vem passar uns dias aqui e dorme aqui Então, calma aí Minha mãe vem passar o fim de semana aqui, então a gente, ela fica aqui nesse quarto E a gente, o que foi? Como vocês veem, o quarto tá uma bagunça Total E eu vim convidar vocês aí, mano, vamos acompanhar esse vídeo aí Vamos dar uma arrumada, uma modificada aqui e ver como é que fica Demorou? Daqui a pouco também tem que buscar a mãe dele Então a gente não vai ficar muito tempo de enrolação aqui arrumando Se não der hoje, qualquer coisa eu posto um vídeo agora quarta E sábado eu coloco uma continuação pra vocês verem como é que ficou aqui, tranquilo? E, mano, eu queria mandar um salve aí pra algum pessoal, tá? É um menininho aí, muito gente boa É o Caio, Caio Gameplay Ele tem um canalzinho também Ele faz, meu, uma variedade muito grande de conteúdo aí Ele posta uns negocinhos legais, tranquilo? Ele criou a Família Arcade Que esse Família Arcade, ele... É pra canais pequenos Demorou? Você tá plantando, né? Então, e o Doritos Certo, Doritos? Eu acho que é o inscrito novo aí, mano Doritos, tamo junto Um abração pra você aí Tá bom? Você pediu um salve Tá salvo E o Caio aí também Mas deixa eu ver aí pro pessoal Queria agradecer também a minha irmã e meu cunhado Que toda vez que eu posto vídeo, eles acompanham E isso é muito show Eu agradeço mesmo vocês também Tá me dando essa força Beleza? Então, bora lá Vamos com o vídeo Uh! Uh! Ele acabou de aprender a desligar a luz Uau, uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau, uau 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 Bom, meu amigo, como você viu, dá trabalho, cara, e eu ainda não finalizei, tá aí o Gordão, o Gordão, você viu que ele mais brincou e ficou jogando as coisas aqui, do que, né, deu uma força, né, Gordão? Ele quer ficar batendo com essa coisa aqui. E, mano, então é isso aí, é, infelizmente o vídeo não vai dar pra um dia só, mano, eu vou deixar pra sábado, tá bom? O restante desse vídeo eu vou finalizar aqui, é, não esquece de deixar seu like, se inscreve aí no canal, beleza? Compartilha aí, mano, mano, indica um amigo, fala, mano, fala lá no canal do Gotes, pegue um salve, ele vai dar um salve firmezão pra você, e é isso aí, né, neném, fala aí, tamo junto, né, neném, opa, o Gordão quase caiu agora. E é isso aí, mano, tamo junto, valeu, um abraço, fui, beijo a todos vocês, valeu ter vindo, tamo junto, é nóis, fui. E aí 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 E aí